E agora queria chamar para o Juto de Nós para tocar e cantar o Tim! Os clãs cresceram a ver os chutes a tocar e a aprender muita coisa a vê-los tocar mas a gente ficava sempre nos bastidores a respeitá-los por isso para mim é uma coisa estranha e especial para a senhora deste senhor Não, não é nada, não é nada Primeira vez que vamos cantar juntos tirando o ensaio de ontem Nesta homenagem, além de serem as músicas preferencialmente do Zé Pedro e onde ele tocou, como foi o caso do João Pedro Paes e do Rui quando ele participou nos discos dele no caso do João Pedro foi a homenagem no caso do João Pedro Queria-te agradecer a participação mais amorosa de todo o concerto portanto, muito obrigado, foi um gosto Eric Sutter E a próxima é uma versão dos 20 anos de 20 bandas a música é o conto de histórias de a coela que pôsas a cabeça na mochada e respiração e respiração satisfeita Quero o teu amor Quero o teu amor No meu amor Conhecido Procuro o segredo do teu chão Do teu chão Do teu chão Juntos fomos correndo da multódia Juntos fomos Sofrendo eternamente Amo essa vida E eu amo de ti Contar-me histórias Daquilo que eu não vi 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 Logo acordas E pedes-me um cigarro Que eu não vou Sonho Planos de futuro Logo juntas A tua roupa E dizes Que a vida está lá fora Passou a minha hora Passou a minha hora Passou a minha hora Juntos sonhos Correndo lá no mar Juntos sonhos Sofrendo ter amado Amo essa vida E eu amo de ti Contar-me histórias Daquilo que eu não vi Contar-me histórias Daquilo que eu não vi Contar-me histórias Daquilo que eu não vi Contar-me histórias 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E agora, Paulo Bonso!